Você falou, e a maioria das meninas que é assassinada, elas estavam na rua trabalhando. Então, eu acredito que, quando o assunto é mercado de trabalho, esse público, ele é, assim como em qualquer outro rolê social, é deixado de lado. O que a gente vê hoje, Magazine Luiza puxou isso, da questão do treinê negro, e algumas empresas estão contratando pessoas trans, sexuais, indígenas. Mas, na sua concepção, existe mesmo o interesse coletivo dessas marcas, dessas empresas, de entrar no assunto mesmo, de discutir, ou é, está todo mundo indo, vamos que é modinha? Um pouco, sim. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, a sua visão sobre isso. Um pouco, sim. Eu acho que um pouco é moda, e nós que estamos, que se consideramos ativistas, que estamos aí dentro da construção dessas políticas, a gente precisa peitar isso, sabe? Falar bem assim, não. Para de pick money, para de utilizar a gente como mercado da diversidade. A gente quer realmente emprego, realmente que vocês dêem mesmo, valorize, dêem quantitativo significativo dentro das empresas. E que vocês sejam respeitadas dentro do ambiente de trabalho, porque, se tiver uma treta de banheiro, já, porque é uma coisa que já está superada. Depois eu queria que você falasse sobre isso também. Não, eu digo assim, do ponto de vista jurídico, já está superado, mas a gente não está aprendendo bem. Você acredita que ainda está no Supremo para a votação? Não, não bateu uma tela ainda? Ainda não. Ainda o tema, as travestis e transexuais sempre são ainda alvo de uma polêmica, que eu acho que vai se usar o bom senso pela votação da lei de racismo que abrigou a gente, a gente chama de abrigamento, e eu acho que eles vão usar o bom senso e votar a favor. Mas ainda está lá para a votação. Pode ir por cá.